Muita gente foi pega de surpresa ao tentar chamar um Uber pela manhã. Eu estava atrasado para ir para o serviço, fui chamar o Uber pelo aplicativo, não estava funcionando. Fez falta para você? Demais da conta, o Uber faz falta, demais da conta. Já faz parte da sua vida aí no dia a dia? Com certeza, a semana inteira. É que hoje o serviço foi suspenso em todo o país em protesto contra o projeto de lei complementar número 28. Mais de mil motoristas participaram da concentração em frente ao aeroporto Santa Genoveva. Os carros estavam plotados e muitas pessoas usaram adesivos também na boca. É que segundo os manifestantes, o projeto foi redigido sem que a categoria fosse ouvida. Eles seguiram em carreata até a Câmara Municipal e depois foram para a Praça Cívica. Em Anápolis, a manifestação contou com 200 carros. Os motoristas se reuniram no parque da cidade e depois seguiram pelo centro, finalizando na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí. De acordo com o representante dos motoristas Uber na cidade, a manifestação não é contra a regulamentação, mas contra o PLC 28, que vai ser votado nesta terça no Senado. Segundo ele, se aprovado, vai inviabilizar o serviço da forma rápida e barata que conquistou fama no Brasil e no mundo. Os aplicativos é como se fossem privados, então eles querem que a gente coloque, por exemplo, placa vermelha nos carros. Vai sair do sentido do transporte privado, vai deixar de ser privado. E isso não é bom para nós. Em relação aos impostos também, vai inviabilizar, porque o grande sucesso dos aplicativos hoje é a questão dos valores. Então vai ter que onerar para o usuário. Ninguém sabe ao certo quantos motoristas por aplicativo existem em Goiás, mas um levantamento da própria categoria indica que sejam mais de mil em Anápolis e mais de 5 mil em Goiânia. Um número que não para de crescer. A Cleia, por exemplo, é uma das mais recentes motoristas do Uber. A exemplo da grande maioria entrou para o time por estar desempregada. Foi a solução para a falta de dinheiro. Eu estava desempregada há sete meses e foi uma válvula de escape, né? E está sendo uma válvula de escape. Se essa lei for aprovada amanhã, eu estou desempregada novamente. De acordo com ela, se o projeto de lei for aprovado, além de tirar o sustento de milhares de famílias, perde também a sociedade, que vai voltar a depender da lentidão do transporte coletivo e dos altos preços do táxi convencional. A gente é a favor da regulamentação, desde que não seja, com urgência, o pessoal precisa discutir mais essa lei. Não é ir aprovando qualquer coisa que eles estão colocando.